E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Motorama News. Vamos direto às notícias dessa semana. BMW encerra acordo com o Dafra e passa a montar as suas próprias motos no Brasil. Desde o Salão Duas Rodas do ano passado, a BMW já dava indícios de que viria para o Brasil com a fábrica própria de motocicletas. Nesse evento, a BMW apresentou a G310L, que chegará às lojas no segundo semestre. Segundo o presidente executivo da divisão de motos da BMW, o objetivo é claro, tornar essa NEC de um grande sucesso. E é para isso que a BMW vem para o Brasil e pretende cuidar desse projeto sozinho, sem a ajuda de nenhuma parceira. Essa parceria com a Dafra vem rolando desde 2009 e as motos estavam sendo montadas através do sistema CKD, Complete Knockdown. A BMW não quis comentar o encerramento dessa parceria e a Dafra disse que vai continuar montando as motos da BMW até que a sua fábrica própria fique pronta. Flagrada a versão aventureira da MT-07. A moto foi flagrada em um teste e não dá para ver muita coisa, porque afinal de contas é um projeto, mas especulações dizem que vai ser uma versão aventureira. Será que vai ser uma nova Tracer ou será que vai ser uma nova Teneré? Se for uma Teneré, o que acontece com a Teneré 660 do jeito que a gente tem hoje em dia? Será que o paralelo vai ser alto ou vai ser baixo? A Yamaha promete divulgar esse projeto no final de 2016 e lançar ele no início de 2017. E vocês, galera, o que vocês acham que essa moto vai virar? Deixe sua opinião aí nos comentários. MV Agusta para sua produção na Itália. Pois é, galera, essa notícia tristíssima para os fãs da marca foi divulgada agora em alguns sites de notícias da Itália. A marca entrou com pedido de recuperação judicial e suspendeu a produção de motos temporariamente. Essa manobra seria para garantir os postos de trabalho e segurar a grana para que a MV Agusta possa continuar a sua produção o mais breve possível. Bom, por hoje é só. Essas foram as três notícias desse Motorama News. A gente se vê de novo quinta-feira no Motorama Vlog. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. É isso aí. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.